A primeira picape da Jeep no Brasil chega agora prometendo atolar a concorrência. Mas será que ela tem concorrente direto? A gente vai entender um pouco mais disso no decorrer desse vídeo, mas hoje eu tô falando dela, Jeep Gladiator, então fica comigo aqui até o final, porque hoje o review já deu pra perceber que vai ser bem diferente. Meu nome é Paula Mascare e você está no canal da Carve. O visual dela já é bem característico, quem já conhece o Wrangler da Jeep já vai logo de cara reconhecer. A única diferença mesmo é a caçamba e ela tem algumas pequenas diferenças em tamanho de coluna, mas isso vocês já já vão entender porquê. Esse carro aqui ele meio que desmonta e monta do jeito que você quiser, inclusive ela é personalizável, com mais de 70 acessórios que você pode comprar na concessionária e deixar o carro com a tua cara. Mas aqui logo de cara a gente já percebe ângulo de entrada e ângulo de saída, um tamanho ideal. Inclusive eu vou mostrar pra vocês depois alguns outros esquemas que ela faz aí de suspensão, barra estabilizadora dela também dá pra mexer de um jeito bem legal. E eu vou mostrar pra vocês na prática isso daí, vocês vão entender um pouco mais. Mas o visual muito bonito, essa cor já é uma cor bem tradicional do Wrangler, pra quem conhece. Então aqui ó, ela mantém essa carinha quadradona que vem lá dos jips antigos, né? Ela traz essa parte aí de ícone da Jeep. Mantém a frente com os sete cortes, como todo Jeep, isso não muda. Então ela traz essa característica, apesar de ela ser um carro muito mais bruto. E vocês vão entender porquê ao longo desse vídeo. Agora já a bordo da Gladiator, momento esperado. E vocês já perceberam que eu tô no lugar que ela gosta de ficar, que é a terra. Mas já adianto que ela performa muito bem também no asfalto. Vou contar mais pra vocês sobre isso também. Mas agora estamos aqui numa estradinha de terra. que ela tá levando fácil, fácil. Porque vocês ainda vão ver muita coisa acontecendo. Mas queria mostrar esse pedacinho, esse trechinho pra vocês. Pra já falar um pouco sobre o conforto também da suspensão. Não vou entrar em detalhes agora, porque eu tô no momento mais gostoso. Que é o momento de tá dirigindo ela na pista, na estrada, de terra. Então depois eu conto pra vocês todos os detalhes técnicos de suspensão. Tudo que ela traz de itens de segurança e tudo mais. Isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas quero mostrar pra vocês esse pedacinho. Que é a coisa mais bonita no lugar também. Que, poxa vida, a gente já tá num lugar muito legal. Então eu quero que vocês curtam comigo um pouquinho desse trajeto. E já sintam um pouco do que é que espera aí vocês. Nesse carro aqui, eu já digo, já adianto que é incrível. Então vamos um pouquinho aqui. E eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o carro em si. Então, é a Jeep trazendo a primeira picape pro Brasil. Claro, ela é oriunda da Wrangler, pra quem já conhece a Wrangler. Quem não conhece, então tem que conhecer também. Você vai saber mais ou menos como que funciona aqui a Gladiator. Mas já adianto que ela tá vindo aí pra fazer a diferença. Porque não tem, no Brasil, nenhuma concorrente direta pra ela. Pra puxar tudo isso, nada mais, nada menos do que um motor V6 Pentastar de 3.6 litros. Tem 284 cavalos e 35.4 quilos de torque. Mas, esse torque pode ser multiplicado por um sistema que chama... Eu vou pedir uma ajuda agora, que eu não consegui falar, então... Crawl Ratio. É isso aí que ele chama. Esse sistema, ele multiplica, ele faz 77 para 1 o torque nas rodas. Pra ficar mais simples, pra entender, ele pode chegar a mais ou menos 68 quilos de torque em cada roda. Então, esses 35.4 quilos de torque, quando eu tô falando, é do motor. Mas esse sistema faz aí esse plus, vamos dizer, e leva quase 68 quilos de torque pra cada roda. Por isso que ele aguenta tudo que vocês vão ver, ele aguentando. E não pense que ele também não traz sistemas de segurança. Sim, ele traz. Ele tem o alerta de ponto cego, piloto automático adaptativo, famoso ACC. E ele tem também o alerta de colisão com frenagem. Então, a única coisa que falta aí nessa direção semi-autônoma, seria aquela manutenção em faixa que ele não tem. Mas também, não é o perfil do carro. Digamos que quem compra um carro desse, quer mesmo, é ter o controle de tudo. E tá com o carro na mão, principalmente, num lugar como esse. Aqui na traseira, que é o grande diferencial, afinal, ela é uma picape. Sentei aqui pra ver se ela aguenta. É nada, é brincadeira. São mil litros de capacidade e mais de 600 quilos que ela pode carregar aqui. E ela tem também um reboque que puxa mais de 3 mil quilos. E pra facilitar a vida de quem realmente anda com esse carro no off-road, ela traz também uma tomada 220, tradicional mesmo, igual de casa, que ajuda demais quando você tá num lugar assim como esse, meio isolado, e passa aquele perrengue. Então, tem uma tomada também pra você usar. E aqui tá um dos superpoderes do Gladiator, que é, ó, a desconexão da barra estabilizadora dianteira, que dá esse efeito aqui. Então, ele consegue ter um ângulo aí 30% maior, e tudo isso apertando um botão. E aí você consegue, ó, esse efeito do carro muito levantado na frente, mas você pode reparar que os outros 3 pneus estão no chão. Então, ele não faz aquele pêndulo gigantesco, dependendo da altura do obstáculo que você tá ultrapassando, por conta dessa barra estabilizadora que se solta quando você aperta um botão. Então, isso é uma outra coisa que é exclusiva do Gladiator, então, por isso que ele é a IU. Eu vou chamar isso, eu acabei de inventar. O rei do off-road. Ele merece. Fora isso, bloqueio de diferencial da frente, pra dianteiro e traseiro, que já é uma coisa talvez mais comum. Mas, e esse aqui em específico, eu quero mostrar pra vocês, completo, por quê? Ele tem essa experiência open-air, que eles chamam. Então, você consegue tirar as portas, você consegue tirar o teto, e você consegue andar com o carro assim, ó, totalmente aberto, pra você poder curtir o ambiente, curtir a vista e aproveitar bastante, com essa sensação de vento na cara e vento nas pernas, e vento em tudo quanto é lugar, porque o carro não tem nada mesmo, tá assim. E esse daqui, ele tá quase completo, com os mais de 70 acessórios, que eu já falei pra vocês, que estão disponíveis pra esse modelo nas concessionárias. Eu, particularmente, achei muito bonito. Tá aprovado. E aproveitando essa posição, que ficou muito boa pra gravar, ó, pra dizer que ele só vai vir nesse modelo Rubicon, que é, na verdade, o top de linha da Hangler hoje, aqui no Brasil. Então, aqui, ó, Rubicon. Então, ele vai vir completarço aqui pro Brasil. Por enquanto, vai ser só essa versão. E apesar dessa cara de mal, que aguenta tudo aqui dentro, ele não deixa a desejar pra carros mais confortáveis, como um SUV, por exemplo. Os bancos, como vocês podem ver, volante em couro. Aqui, realmente, né, painel e portas, ele é tudo em plástico, mas muito bonito, com esse acabamento específico aqui em vermelho. Tem uma tela multimídia de 8,4 polegadas, onde você vê muita informação. Todas as informações, inclusive as informações do off-road, você consegue ver. É muita coisa mesmo. Tem que ter um manual pra entrar em tudo. Então, eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. E tem também aqui um painel que mistura dois relógios analógicos, né, o de velocidade e de RPM, com também uma tela de 7 polegadas aqui no meio, que traz todas as informações também. Você consegue ter muita informação direto aqui na tela. Um volante multifuncional. E aqui, um ar-condicionado dual-zone, que também não deixa nada a desejar pros SUVs mais modernos. Aqui a gente tem câmbio automático de 8 velocidades. E essa daqui é a alavanca onde você faz a seleção do 4x4 high, 4x4 low, enfim, todos os recursos aí que o carro oferece pra você poder fazer um off-road de respeito, digamos assim. Porque esse carro aqui é o único que consegue fazer o que ele consegue fazer. Que eu já falei pra vocês. E vocês vão ver isso no vídeo. Então, ele traz todos os sistemas aqui muito fácil na mão. Gostei bastante. Esse... Essa parte do ar-condicionado dedicado. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu gosto bastante. É bem fácil você não ter que ficar entrando na tela. Principalmente quando você tá lá na trilha. Aquele calor. Você consegue mexer no ar-condicionado com um controle dedicado. Isso é muito legal. Tudo aqui dentro é muito bonito. Inclusive, você pode lavar o interior do carro com água. Porque você tem aqui buracos onde a água vai escoar. Então, ele foi feito realmente pra isso. E vai ser difícil achar alguém aí no mercado que faça tudo isso e que dê essa comodidade que esse carro dá. E tenho que ressaltar que ele tem um sistema de sonda Alpine que é sensacional. E ainda tem uma caixinha que você leva pra onde você quiser e pode conectar via bluetooth no teu celular. Então, é incrível. Você pode estar no meio do mato no meio das pedras como aqui e você consegue levar essa caixinha e curtir com os amigos um som da hora com uma qualidade excelente. E se você tá procurando um seminovo com certificado com garantia você tem que entrar agora em carv.com.br e verificar lá todas as opções que tem do carro que você estiver procurando você vai achar lá em carv.com.br são mais de 280 itens que são verificados em cada carro e você leva um carro seminovo certificado com garantia de um ano de motor e câmbio. Então, tá esperando o que? Acesse agora carv.com.br garante o seu seminovo certificado e com garantia. E aí, o que você achou do Jeep Gladiator? Você acha que ele tá chegando mesmo pra botar respeito no off-road? Ou você acha que tem alguém aí que pode concorrer com ele? Se você gostou deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Não esquece também de já se inscrever no canal ativar as notificações vou deixar aqui do lado as nossas redes sociais pra você seguir e aqui embaixo duas sugestões de outros vídeos incríveis também pra você assistir agora. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho